Educar um cachorro baseando-se no adestramento positivo nem sempre é tarefa simples, especialmente quando surgem comportamentos indesejados. E é aí que alguns tutores decidem castigar e dar bronca nos cachorros sem saber que algumas técnicas são totalmente inadequadas. Neste novo vídeo do Perito Animal, nós vamos te mostrar quais são os 5 erros mais comuns ao dar uma bronca no cachorro. Repreender o cachorro fora de hora Você já provavelmente ouviu que dar bronca no seu cachorro quando ele não está fazendo nada é errado e não faz sentido. O animal não entende por que você repreende ele e isso gera desconfiança e incerteza. Se você dá uma bronca nele fora de hora, pode observar que ele vai abaixar as orelhinhas, esconder o rabinho e sair de cena. Isso não significa que ele te entenda, mas eles reagem assim devido a nossa tensão transmitida pelos sinais de raiva e saem para que você pare. Exceder-se Passar do alimento na bronca é sempre ruim, independente do motivo. Você deve evitar gritar, utilizar a violência, empurrões e outros estímulos prejudiciais como as coleiras elétricas. Isso piora uma situação que já é bem desagradável, gera estresse, ansiedade e nos casos mais graves, medo e comportamentos agressivos. Aproximá-lo da urina ou das fezes Alguns cachorros, até mesmo aqueles que já sabem fazer xixi no lugar certo, podem ter acidentes de vez em quando, isso é normal. Apesar de ser desagradável, de jeito nenhum você deve aproximá-lo de seus dejetos. E sabe por quê? Ao aproximar os cachorros de suas fezes ou urina de forma violenta ou desagradável, o cachorro compreende que isso não te agrada e vai comer as fezes para evitar uma bronca da sua parte. Chegar a este extremo é muito triste para o pobre animal que pode chegar a sofrer de problemas intestinais. Não deixá-lo latir ou rosnar. Os cães comunicam seu mal-estar através dos latidos e rosnando a outros cachorros ou pessoas. Nos diferentes contextos, quando o cachorro rosna, pode significar me deixe em paz, não chegue perto ou pare de fazer isso. Mas ao repreender, nós estamos dizendo que ele não deve rosnar. Isso pode levar a um ataque a um animal ou a uma pessoa. Ser incoerente Se existe algo que pode ser pior do que tudo que foi comentado já aqui, isso é ser incoerente com a educação e a permissividade do seu cachorro. Por exemplo, você não pode dar bronca por algo que normalmente é permitido, como subir no sofá. Os cachorros precisam de estabilidade, um sentimento de segurança e conforto durante o tempo todo. É por isso que toda a família deve seguir as mesmas regras com ele. E você, costumava seguir alguma dessas técnicas não recomendadas? Você conhece algum outro erro na educação do seu cachorro? Então comente aqui e deixe a sua sugestão. Ah, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar os próximos. Até o próximo vídeo, peritos!